Mais rapidinho, eu sei que já estou, eu tenho umas sobre a peruca Fiz outro texto sobre isso Perguntaram aqui, hein É verdade, né Segundo, é Então, quem disse o meu careca Velho, de novo, eu botei a prótese O nome dela, não é Tucanara, o nome é Prótese Capilar, em janeiro de 99 Em janeiro de 99 Já derrubei tudo aqui, vou segurar aqui Em janeiro de 99 Eu trabalhava na Band Até na época eu quase fui pra SPN Trabalhava na Band E trabalhava em televisão Em esporte, havia nove anos Não, oito anos Oito pra nove E trabalhava em rede nacional, TV aberta Já tinha trabalhado no Sport TV, TV fechada E o meu cabelo foi rareando E eu disse que em 89, 10 anos antes Eu fiz meu primeiro transplante, implante capilar E eu fui ficando caraeca, aquela coisa e tal Já era, né Então, numa sexta-feira eu estava bem carequinha E na segunda-feira eu estava cabeludo Até eu me botei o apelido de Von Cury Já sabia, sei quase todas as piadas de careca E tal, pra me zoar Eu sempre fui ao Eu adoro odiar ele por isso É um moroto de apreciativo Eu me zoo antes de todo mundo Tanto é que eu estou falando sobre isso Aí o pessoal fala Ah, por que você não assumiu careca? Cara, eu assumi a peruca É muito mais complexo pra quem já estava no ar De sexta-feira pra segunda-feira Eu pareci cabeludo É muito mais complicado E é por que você botou? Porque desde meu implante capilar Passando pelo meu Piruqueta Quem queria que eu botasse? A mãe dos meus filhos E a minha mãe Separei da mãe dos meus filhos em 2012 E casei em 2013 com a minha mulher Silvana Que nunca me viu Careca, careca Mas eu perguntei E aí, você quer que eu fique de que jeito? Não, nossa, do jeito que você está E eu ainda falei Você não tem certeza? Por você eu faço qualquer coisa mesmo Não, fica assim Então eu fico Quem quer é a mulher da minha vida Silvana E a mãe E minha mãe Elas que botaram E eu acho que dá pra perceber do meu jeito Que estou cagando Se não tenho cabelo Se não tenho cabelo É muito mais Mas no meu caso Como eu já era uma pessoa De mídia Não conhecida Nunca tinha feito BBB E fiz, não farei Então assim É mais difícil você aparecer careca Na sexta-feira E cabelo na segunda-feira Aliás, sobre o BBB Cada um faz o que quiser Mas só uma coisa que eu acho divertida Tem membros aqui do Futebotec Que já se inscreveram Não, não tem problema É questão de gosto, respeito Eu não gosto, mas ok Às vezes o pessoal fala O que acontece Não só comigo Muita gente Fala Então onde eu te conheço? Na rua, né? Aí, já há alguns anos É batata É muito legal Eu falo Então onde eu te conheço Eu falo Aí eu só mudo o nome Ou eu sou o Renatinho Ou o Zezinho Ou o Fernandão O terceiro eliminado Do quarto BBB Ou o quarto eliminado Do terceiro BBB Ou o dentista Aí a pessoa fala Ah, eu sou o Fernandão Ou aquele dentista O quarto eliminado Do terceiro BBB Aí a pessoa fala Ah Sim, lembra Que eu tinha o caso Com a Ritinha Aí veio com uns três nomes Com a Ritinha E lembra Que eu saí na porrada Com o Zecão E caí dentro da piscina Aí eu melhoro aí Ah, eu lembro Mas você botou em mim Pra ser eliminado Não, não, não Aí a pessoa atira E eu fico imaginando Às vezes eu chegando Olha, tem o Fernandão Não, esse é o Mauro Beto Se a pessoa saber É que é estúpida Imagina Eu nunca encontrei Com nenhuma pessoa Com quem eu falei isso Mas se você encontrar E ouvir isso Sabe que É uma bobagem Da minha parte Da peruca Eu achei Eu duvidei Que era peruca Porque em Montevideo Você entrou ao vivo lá E eu Eu tava Muito louco Lá na Turinha Sul Já comemorando O título do Palmeiras Aí eu só olhei Pro meu primo Meu primo, mano É mentira que o Mauro Tem peruca Olha o vento Que tá, velho Não, a prova Pode ser que a outra torcida Não deu pra se ouvir Por causa do vento É uma outra discussão Que eu não vou entrar aqui Evidentemente Mas E o negócio Não, e foi engraçado Porque quando a gente voltou Já antes do jogo Já tava assim Na hora que a gente voltou Lá pra aquela cabininha A gente falou Tava, meu Ah, eu acho que eu tenho Ah, eu não vou estar aqui Mas eu vou passando Eu ainda não posso ter essa foto Eu tirei a foto Dos monitores Que estavam pra gente Pra mim, né Os monitores Tavam com a fita crepe Porque mesmo com a fita crepe Eles estavam fazendo assim Pra cair Eu falei, cara Olha que absurdo E teve uma hora Que eu tava me ajeitando Que eu me ajeitei Eu perdi o equilíbrio Eu sou desajeitado Desequilibrado Acho que já deu pra perceber O vento Me deixou torto Aí eu comecei a brincar Com uns câmeras Que era até argentino Falei, pô Isso aí vai voar de vez O meu cabelo No primeiro tempo Já tinha sido difícil Aí eu peguei Fiz assim Olhei a fita crepe Na hora, né E tava numa hora Que foi divertido Porque tava O Theo virou pro Washington Pro Mauro César E levantou de costas pra mim Eu peguei a fita crepe E mandei pro cara Me manda O cara mandou Eu peguei Abri e tal Tirei o negócio E quando eu tirei Eu vi Exatamente pelos monitores Que tava enquadrado O Theo O Austin E o Mauro César Aí eu peguei E vi que tava fora do quadro Não tinha medo, né Comecei a passar E aí Daquele barulho Me comando Aí nisso eu ouço O meu cara O que você tá fazendo? Isso aí Marrindo O meu diretor, né Cara, e botou Aí, cara Tipo, triplicou Quando eu apareci, né Porque daí eu peguei O Theo não tava vendo, né Aí eu não sei o que lá Acho que o diretor Virou pro Theo Olha que o imbecil do Mauro Ele virou a cara do Theo Assim, de desprezo Pela humanidade E ajudou pra caralho Só que o problema é o seguinte Eu forcei Só que daí pro passar Eu forcei muito E começou a minha mandíbula Eu não conseguia descer Eu não conseguia mais falar Porque eu já tirei E é verdade Porque tava bem colado Eu tinha Eu fui na sábado Eu tinha ido na quinta-feira Pra passar mais cola Então, poxa Se fosse outro dia Eu era o cara que faz ele voar mesmo